Oi, pessoal, eu sou a Maria Paula e a gente vai falar um pouco mais da parte de linguagens da prova do Enseja, tá? Esse vídeo aqui é muito importante, mas antes disso, não deixa de se inscrever no canal e, por favor, ativa o sininho pra vocês receberem muitas e muitas coisas e novidades sobre o universo do Descomplica, tá? Não só conteúdos do Enseja, mas também tem vários outros conteúdos e matérias legais, além de entrevistas com professores pra que vocês possam sempre se inteirar no meio da nossa plataforma. Além disso, a aula de hoje, né, o que a gente vai discutir aqui um pouquinho, é só uma pequena parte daquilo que a gente tem na nossa plataforma. Então, é muito importante que vocês se atentem ao link que tá aqui embaixo na descrição, que tem acesso à plataforma com descontasso pra vocês terem não somente acesso à parte de linguagens, mas a parte de matemática, redação, entre as outras matérias com materiais exclusivos e questões pra que vocês consigam chegar na conclusão do Ensino Médio. E, claro, né, isso com a disponibilidade e da maneira que você quiser, tanto no computador quanto no seu aplicativo, no nosso aplicativo pelo smartphone, que dá pra você fazer sua rotina e seus horários e estudar com a gente, beleza? Bom, vamos então aí o que interessa, vamos à matéria. A gente vai falar agora de funções da linguagem, que é uma temática muito importante pra Enseja, tá? Eu vou falar rapidinho o que são as funções da linguagem e, sobretudo, como que elas caem no vestibular, né, na prova do Enseja, porque é muito importante que vocês assimilem aquilo que a gente entende como linguagem, como a linguagem aparece, então a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista, e quais são as funções dessas linguagens, verbais, não verbais, híbridas, dentro da sociedade. A gente aprende um micro, né, que é entender o que é linguagem, qual é o tipo dela, e a gente aprende um macro, que como essas linguagens, elas se interagem quando elas estão no nosso cotidiano, tá? Então, pra gente entender um pouquinho, as funções da linguagem nada mais são do que formas de organização da fala. Então, pra todo lugar, pra todo momento, a gente tem uma forma de falar, uma forma de se portar, e claro, um jeito de interagir com o nosso receptor, de fazer essa interlocução. E pra isso que as funções da linguagem, elas meio que delimitam, né, esse tipo de espaço e momento que a gente vai falar. Como, por exemplo, vamos pensar assim, se a gente está em uma videoaula, a gente pode ser um pouco mais descontraído, a gente pode tirar dúvidas, a gente pode dar uma risada, enfim, fazer algum tipo de brincadeira. Se a gente está, por exemplo, numa entrevista de emprego, a gente tem que ter um pouquinho mais de formalidade, tentar evitar as gírias ao máximo, né, ou se preferível não falar, gírias, dependendo do contexto. Se a gente estiver, por exemplo, indo a um casamento, a gente vai colocar um determinado tipo de roupa, né, a gente vai colocar um determinado tipo de sapato, se comportar de determinada forma. E claro, se a gente colocar um vestido pra casamento, a gente não vai, muito possivelmente, não vai pra praia, porque tudo depende do seu momento, do seu tempo e da forma que a gente se comporta em determinados locais. Assim também é a linguagem, a gente precisa se comportar e se adentrar às estruturas que ela nos coloca de acordo com as suas funções, tá? Então, as funções da linguagem nada mais são do que as formas de organização de uma fala. E dentro dessas funções, a gente tem seis elementos principais que vão nos ajudar, de certo modo, a auxiliar essas estruturas. Então, esses elementos, eles estão presentes em todas as funções, que a gente vai ver uma extra frente, aqui, mas eles são elementos essenciais pra aparecer dentro de determinadas funções, tá? Vamos entender mais ou menos como que a gente constrói uma função? Então, uma função da linguagem nada mais é do que a transmissão de uma ideia em determinada estrutura. E a gente precisa saber o que a gente vai transmitir, como, pra quem, como a gente deve se comportar e por aí vai. Então, esses são os elementos que vão nos guiar, de certo modo. São eles, o emissor, que é quem é a pessoa que fala, então, quem está falando, quem está transmitindo a ideia. Aí, terá que ser, de acordo com as funções da linguagem, terá que ser delimitado. O receptor, ou seja, quem está recebendo a mensagem, quem está recebendo para a interação. A mensagem, que é o que está sendo dito, tá? O código, que é a combinação de signos, ou seja, nada mais é do que a combinação, a forma que se fala no quesito sintático, tá? É a combinação de signos. O referente, que é o contexto, ou seja, é o assunto da mensagem, é o assunto que ele está inserido ali. E o canal, que é o meio que essa mensagem está. Então, em que meio a gente pode colocar, tá? Então, esses elementos, eles vão estar presentes nas funções, que também, curiosamente, são seis. E cada função, apesar dela ter definido cada tipo de elemento, ela vai ter uma focalização. Vamos ver, então, a primeira. Não tem uma ordem, tá? Aqui, eu coloquei só para a gente entender melhor como se fosse numa planilhinha, né? Mas não tem uma ordem de primeiro, segundo, terceiro. Elas estão interligadas, de certo modo, mas elas são independentes, tá? Então, uma não depende da outra. Senão, eu teria que ter colocado uma setinha, tá? Então, é só uma forma da gente ler melhor, tá? Bom, a primeira função que a gente vai falar é a função referencial, que foca, então, no referente. A gente também pode chamá-la de função denotativa. E o que é essa função denotativa? Gente, vocês lembram daquela explicação que eu acho que a gente sempre fala? Para quem é da plataforma, eu acho que já conhece. Mas a explicação entre conotativo e denotativo? Conotativo é quando a gente se expressa com figuras de linguagem, quando a gente é um pouquinho mais expressivo, mais sentimental, mais simbólico. E denotativo é quando a gente é um pouquinho mais objetivo, quando a gente tem a necessidade de ser mais claro. Então, lembra que eu falei que o referente é o assunto, o contexto? A função referencial, então, ela vai focar no contexto, ela vai focar no assunto da mensagem. E que tipo de texto a gente foca no assunto da mensagem? As notícias, por exemplo, os artigos científicos, as dissertações, aqueles textos que a gente tem que ser extremamente impessoal, que não podemos apresentar nossa opinião, nossas vontades, e a gente tem que transmitir o contexto, o assunto, tá? Por isso que ela é chamada de função denotativa também. A segunda função, gente, é a função poética, que foca, então, na mensagem. Como o próprio nome já diz, né? Poética, lembra o quê? Poesia, né? Então, é a função que vai focar em um alto nível de elaboração da mensagem, digamos assim. É aquela que vai focar no ritmo, na métrica, em alguns casos, na melodia, na sonoridade. Ela vai elaborar o que se diz de modo bem perfeccionista. E a gente vê esses textos, lógico, aqui não cabe, mas eu vou falar. A gente vê nos poemas, nas obras literárias, nas letras de música. São textos que focam na mensagem e que, de certo modo, eles precisam ser pensados para serem escritos, tá? Eles são muito utilizados com figuras de linguagem, então, com expressividade um pouco maior. E eles vão estar presentes mais nessa função literária, tá? Que a gente vê os textos. Bom, a próxima é a função emotiva. Também carrega muita emoção, mas mais do que isso, também carrega muita, mais do que elaboração, muita expressividade. Assim como a função poética. Mas o foco da função emotiva, ela é um pouquinho diferente. Ela foca no emissor. Então, eu sou importante. É importante saber o que eu sinto. E quais são os tipos, né, de textos que a gente tem aqui? Aqui, eu vou até escrever aqui a função expressiva, que é a função que vai expressar um sentimento. E é o sentimento do emissor, tá bom? Então, quais são os tipos de texto que mostram esse tipo de exaltação do que eu sinto? São os depoimentos, são as cartas pessoais, são as autobiografias. Eu estou em evidência e eu preciso falar sobre um determinado assunto que, lógico, invoca a minha, o meu pensamento, a minha interpretação, a minha posição, tá? É muito importante a gente ver bastante esse tipo de função dentro do em seja, tá? São textos autobiográficos, são, é... Desculpa, são opiniões, tá bom? Bom, continuando, a gente tem a função metalinguística. Essa talvez seja uma das mais complicadas, tá, pessoal? Mas, vocês vão ver que é rapidinho. Lembra que o código, ele é aquele conjunto de signos, é o que se fala de modo linguístico, né, de modo sintático? E, bom, a metalinguística é a explicação do código pelo mesmo, pelo próprio código. Então, é a explicação do código por ele mesmo. Bom, vamos pensar, por exemplo, nos dicionários, né? Os dicionários, eles focam em explicarem, em apresentar os significados das palavras. E quando a gente abre o dicionário, se a gente vai na coluna da letra D, a gente acha a palavra dicionário. Então, dentro de um dicionário que tem como função explicar o significado das palavras, a gente tem a explicação da palavra dicionário. É o próprio dicionário explicando ele mesmo dentro de um contexto maior, tá? A gente vê, então, gramáticas, dicionários, tá? Textos mais instrutivos, né, pra explicação desse código. Mas, também, a gente vê textos literários com essa caracterização. Tem uma obra muito famosa, uma crônica muito famosa do Vinicius de Moraes, que ele tá sem explicar, ele não consegue ter um pensamento do que ele vai escrever pra crônica, né? Porque, geralmente, a crônica, ela é escrita com assuntos do nosso cotidiano ali, que acontecem na semana, no mês. E ele não sabe sobre o que ele vai falar, ele tá completamente perdido. E aí, ele decide escrever sobre como escrever uma crônica. Então, ele pega o código e faz uma crônica sobre isso. E, por fim, faltam mais duas, inclusive. A penúltima é a função fática, que é a explicação do canal. Então, é a verificação do que se ouve, então, do que está ouvindo. Então, a gente tem aqui a função fática, a função no meio. Então, o meio que a mensagem tá sendo transmitida, tá conseguindo passar a informação? Sim. Ah, então, essa é a função fática. E onde a gente vê essa interlocução mais expressiva? Nas conversas, nas saudações, nos diálogos, tá? Nas conversas de telefone, no alô, enfim. São as funções que vão enfatizar o canal, ou seja, o meio da transmissão da mensagem. Por fim, a função conativa e apelativa, que eu acho que vocês têm mais costume, que é aquela que vai focar no receptor. Então, ou seja, a função, ela vai ser diretamente para você. Por isso que a gente, na função fática, na função conativa, desculpa, a gente utiliza muito a segunda pessoa do singular, tá? Ou do plural, e a gente utiliza muito os verbos no imperativo, para que você seja atingido. Essa função é de apelar mesmo, apelar uma informação para o receptor. Então, ele precisa ser impactado com o que a mensagem vai transmitir, tá? E como que são cobrados esses textos? Publicidade, tá? Textos publicitários, textos de campanha, textos que vão precisar de um impacto sobre o leitor. Beleza, acho que a função a gente já explicou tudo. Agora, como que cai no enseja? Gente, é muito importante vocês entenderem que acima de cair ou não no enseja, é importante vocês compreenderem esses textos para vocês focarem na hora da prova. Então, a gente vê muitas mensagens, muitas publicidades, a gente vê muitos textos poéticos, a gente vê muitos, muitos, muitos textos noticiários, e muitos, nossa, mas muitos mesmo textos autobiográficos. Qual que é a função, então, final disso? É a interpretação, é focar naquilo que a função do texto pede. Então, o que a função poética vai focar? Ah, nisso, nisso e nisso, como a gente já discutiu. Qual que é a função desse texto? Qual que é o foco desse texto? O enseja vai pedir também a temática do texto, claro, ele vai pedir o núcleo da mensagem, mas ele também vai pedir a função dele no impacto da sociedade. Então, qual que é a função, por exemplo, dos textos conativos, da linguagem, da publicidade? É impactar o leitor. Qual que é a função da notícia? É transmitir uma informação, a mensagem está, o assunto está em evidência. Qual a função poética? É expressar um sentimento, evidenciar por forma da grande elaboração de um texto. Então, é isso que a gente precisa entender para o enseja, como o texto se comporta na sociedade, tá? E é isso que a gente faz aqui com as funções da linguagem. E aí, gostou do vídeo? Quer saber mais? Se inscreve no canal e aperte o sininho para você conseguir acompanhar as coisas do Descomplica. E além disso, foca no link que está na descrição para você saber mais os conteúdos exclusivos. Beleza?